Então, manda ver. Fala, Polito. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Vamos começar a semana falando do clima de Natal aqui em Blumenau. Vamos te mostrar agora as duas casas mais iluminadas aqui do nosso Vale de Itajaí. Olha aí. É assim, de luzinha em luzinha, que esta casa em Blumenau se tornou a mais iluminada do Brasil. São 26 disjuntores para dar conta das 850 mil lâmpadas. Que fazem os olhos de adultos e crianças brilharem. Bem bonito estar aqui. E eu gostei muito dessa decoração de Natal, até que está chegando. Isso é bem legal. Neste ano, até foi montado um esquema de drive-thru para centenas de turistas que passam e se encantam com o local. Tudo fruto do trabalho do seu Martin, que está desde setembro montando a decoração natalina. E há 25 anos, decora toda a sua casa na Itopava Norte. Sempre digo, a gente não gosta, a gente ama aquilo que faz. Porque a gente não faz interesse nenhum. Porque a gente não cobra nada, a gente não deixa vender nada na frente de casa. A gente, todo o trabalho que a gente faz aqui, a gente faz em espírito de Natal. Do outro lado da cidade, no bairro Progresso, também tem gente que se dedica e muito para um Natal mais bonito. Por aqui, o ditado, a união faz a força, funciona de verdade. São oito casas com mais de 115 mil lâmpadas, quase um quilômetro de cabos de energia. Sol Pinheiro soma 2.800 pisca-piscas. Seu Almir é o responsável por consertar cada uma das lâmpadas durante o ano. E agora, em dezembro, fazer a magia das luzes acontecer. A coisa que eu mais gosto de fazer é isso aí. Se eu não precisasse trabalhar hoje, se eu tivesse uma aposentadoria digna de um aposentado, eu só faria isso aí ainda. Então, isso aí, para mim, o Natal é tudo. Não bastasse todo o capricho, 90% do material utilizado na decoração é reciclado. Tem cascata de luzes, renas que se mexem e até um trenó, que funciona a manivela e se desloca por mais de 100 metros por um cabo. Tudo construído com a ajuda dos vizinhos. No último ano, mais de mil pessoas estavam ali, na rua, esperando o acender das luzes. Desta vez, infelizmente, não foi possível. 2020 foi um ano complicado e realmente difícil para muita gente. Mas a ideia por aqui é trazer a magia do Natal e terminar o ano de uma forma mais leve e iluminada. Todos os dias, às sete e meia da noite, um botão faz com que as luzes acendam. E muito mais do que isso levam à magia do Natal e à esperança para o coração das pessoas. Tão lindo que é de ficar de boca aberta. Tão lindo que é de ficar de boca aberta. Tão lindo que é de ficar de boca aberta. Tão lindo que é de ficar de boca aberta. E não é de ficar de boca aberta.